Hoje eu vou ensinar uma panqueca, que é sucesso, viu? Só tem um problema, você vai viciar, vai querer todo dia. Vamos nessa! 3 colheres de sopa de fubá de milho fino 50 gramas de queijo parmesão 1 xícara de leite Mistura bem rapidinho Uma manteiga para ajudar a não grudar Coloca um pouco da mistura, eu gosto bem fininho Espalha e não mexe até começar a desgrudar Quando dourar, vira ao lado e repete com o resto O recheio é seu gosto, fiz de frango, milho e ervilha Requeijão, frango e enrola direitinho Rende mais que isso aí, tá? Queijo mussarela por cima Coloquei manjericão também E molho ao sugo para fechar Fica muito bom E pode comer sem peso na consciência cacacaca Se inscreve no canal, meus amores Curte e compartilhe o vídeo com as amigas Faça e volta para comentar se você gostou da receita E até a próxima, beijo beijo!